Olá, aqui é o professor Vítor Proença e nesse vídeo a gente vai explicar como que você pode saber se uma pessoa está infartando, tá? Quais são os sinais ou sintomas ou manifestações clínicas que essa pessoa pode ter, tá? Então, primeira coisa, um dos principais sintomas que aparece em grande parte das pessoas que está infartando é o que a gente chama de dor no centro do peito aqui, dor no meio do peito, tá? Pode ser uma dor que é como se estivesse espremendo o peito. Muitas vezes é uma dor que tem um sentido de queimação e que pode dar uma dor mensa ou formigamento, principalmente no membro superior esquerdo, no braço esquerdo, tá? Mas, claro, não é só específica do braço esquerdo, pode ser dessa região aqui para baixo até o umbigo aproximadamente. Então, muitas vezes pode ser confundido aí com, sei lá, uma azia, uma queimação gástrica ou alguma coisa do tipo, tá? Mas, muitas vezes, é um sentido assim de que o peito está sendo espremido, tá? Então, é uma dor torácica, normalmente no centro do peito, que dura aí 20 minutos aproximadamente. Isso vai depender se realmente é um infarto ou uma angina, que normalmente é uma dor menor, que está relacionada com uma isquemia temporária dos vasos sanguíneos, das coronárias, tá? Que levam sangue para o músculo cardíaco, que é o miocárdio. E se a necrose, a morte celular do músculo cardíaco foi maior ou menor. Se morreu mais músculo cardíaco, quer dizer que o infarto foi mais extenso. Basicamente, é isso, tá? Na angina, a gente tem o fluxo sanguíneo aqui atrapalhado, bloqueado basicamente por uma placa de gordura, uma aterosclerose, que a gente diz, ou ainda por trombos que estão bloqueando o fluxo sanguíneo, tá? Então, está tampando o vaso sanguíneo, não está levando sangue adequadamente para o músculo do coração para que ele possa fazer esse movimento aqui, ó, de batimento cardíaco, sístole, diástole, que a gente diz, né? Sístole, contração, diástole, relaxamento. Se ele não recebe sangue adequadamente aqui, por via coronária, que a gente diz, o músculo para de funcionar e morre, basicamente. Isso é um infarto do miocárdio, resumindo, tá? Então, o paciente vai sentir uma dor e essa dor normalmente está mais relacionada com esse lado esquerdo, mas pode propagar para os outros membros, para o outro membro, por exemplo, o lado direito. Falta de ar, tá? E aqui pode ser confundido com o problema respiratório também, mas em alguns casos, esse paciente, além disso, ele pode apresentar, por exemplo, arritmias cardíacas, que é quando ele sente o coração aumentar e diminuir o batimento cardíaco, assim, do nada, tá? Ele sente umas arritmias, como se o coração batesse mais rápido, depois mais devagar, depois mais rápido, depois mais devagar, tá? São arritmias cardíacas, que aí ele faz, o médico vai solicitar um eletrocardiograma, e aí vai aparecer alteração no eletrocardiograma, muito provavelmente, né? Mas dor no centro do peito, que eu já falei, falta de ar, também é um dos sintomas que pode acontecer aí, porque, basicamente, não é pelo ar em si, né? Mas é pela oxigenação dos tecidos. Então, quando o coração não consegue bombear na frequência adequada, fazer o seu trabalho de contração, sístole e diástole, que é o relaxamento adequadamente, e ele tá fazendo assim, por exemplo, entrando em arritmias cardíacas, o que que vai acontecer? Ele não consegue bombear o sangue oxigenado por todo o nosso organismo, entendeu? E aí a gente começa a detectar isso como, o nosso corpo começa a entender isso como falta de ar, porque não tá oxigenando adequadamente o nosso sangue, tá? Outro ponto, tontura. Por que tontura, professor? Porque o sangue não tá chegando adequadamente onde? No nosso sistema nervoso central, tá? Então aí, uma das características do infarto do miocárdio, fadiga, porque o coração tá tentando trabalhar mais, mas ele tá trabalhando de maneira inadequada. Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui, ó, tem dois ventrículos, né? Ele tem, na verdade, dois átrios e dois ventrículos, o coração. Em outro momento, a gente conversa sobre anatomia, mas digamos que esse ventrículo esquerdo aqui, por exemplo, ele tá fazendo isso aqui, ó, não tá contraindo adequadamente. E aí o ventrículo direito tá tentando trabalhar de maneira adequada. E esse ventrículo esquerdo fazendo esse movimento aqui, ó, percebe que ele tá perdendo ritmo? O ritmo não tá adequado? Isso é uma arritmia, né? Uma arritmia cardíaca. Quer dizer que esse lado aqui, por exemplo, ele não tem células funcionando de maneira adequada. Células que são, que marcam o ritmo aí, são marca-passo, né? Que a gente disse, são células que marcam os batimentos cardíacos, que coordenam os batimentos cardíacos. E aí não coordenam o músculo cardíaco pra ele fazer essa contração adequada. Então, o paciente pode entrar em fadiga porque não consegue oxigenar os tecidos adequadamente, principalmente qual? Sistema nervoso central. Mas a gente tá falando aí também de músculo estriado, esquelético, músculo da perna, músculo do braço. E aí começa a ficar o quê? Acumular dióxido de carbono, que é CO2, que a gente diz. E o nosso organismo começa a perceber isso como um cansaço, tudo bem? Outro ponto muito importante, principalmente por ativação do sistema nervoso simpático aí. O paciente pode ter náusea, sudorese, que a gente chama de suor frio, né? Uma característica assim, ele sente o coração batendo mais, começa a suar frio, começa a sentir náusea, ânsia, vômito. Às vezes ele vomita mesmo, tá? Esses são alguns dos sintomas, tudo bem? Outros podem aparecer, em outro vídeo a gente detalha mais também sobre esses outros sintomas, mas esses são os principais. Tá, professor, mas o que fazer nesse caso, né? Se você tem aí uma pessoa na sua frente, ela começa a colocar a mão no peito assim e falar assim, ó, tá doendo aqui nessa região. Mas você consegue respirar? Consegue, você sente o quê? O seu batimento tá mudando a frequência? O que você tá sentindo? Ah, eu tô sentindo falta de ar, enjoo, náusea, etc. Pode ser um infarto, tudo bem? Você não vai ficar lá pra saber se é realmente um infarto. O que que você vai fazer? Se tem uma pessoa na sua frente que tá relatando isso pra você, e você não é um profissional da área da saúde, por exemplo. Você vai ligar, chamar o socorro, SAMU, por exemplo, ou ainda, se você pudesse dirigir até o socorro, um hospital perto dessa casa, etc., você vai e leva essa pessoa pro hospital. Não deixa ela dirigir o carro, porque ela pode ter uma parada cardíaca dirigindo aquele carro e o problema pode ser ainda maior. Ou desmaiar no meio da rua, ou seja lá o que for, né? Não deixa ela sozinha na casa dela, tá? Então, leve pra emergência médica, pro hospital. Lá eles vão dar o atendimento adequado, verificar a pulsação, abatimento cardíaco, frequência respiratória, verificar a oximetria, né, a quantidade de oxigênio que tem no sangue, verificar, fazer um eletrocardiograma, tá? Às vezes até um eletroencefalograma, porque pode ser outro problema relacionado com a neurisma, uma isquemia de um acidente vascular encefálico. Existem várias possibilidades aqui, tudo bem? Então, você não vai ficar lá pra saber o que tá acontecendo, imaginando o que tá acontecendo com o paciente. Você leva pra emergência, basicamente, essa é a sua obrigação nesse momento, o mais rápido possível. E também não fica lá esperando, ah, pode ser azia, pode ser gastrite, pode ser refluxo. Não, leva pra emergência, que é melhor você pecar pelo excesso, vamos falar dessa maneira, né? Leva lá o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ou às vezes até o médico vai fazer uma anamnese, verificar batimento cardíaco, solicitar exames específicos, como, por exemplo, troponinas cardíacas, CK, CKMB, mioglobina, solicitar, por exemplo, um eletrocardiograma, tá? Então, ele vai solicitar uma série de exames pra verificar se tem um problema, qual é o problema, se o problema de fato é no coração, ou às vezes é uma síndrome do pânico, estresse, ou ainda até um gás, uma azia, ou seja lá o que for, tudo bem? Mas ele vai solicitar dar o andamento adequado pra esse paciente, tá? Mas enquanto, por exemplo, você tá esperando o atendimento médico, que tá lá, por exemplo, na sua casa, num trabalho, alguma coisa do tipo, e essa pessoa tá sentindo muita falta de ar, o que você deve fazer? Obviamente, liberar o fluxo de ar naquele local, abrir janela e etc., afrouxar as roupas da pessoa, porque às vezes ela tá entrando aí, por exemplo, em edema, tá? Deixar a pessoa deitada, calma, impedir que ela faça esforço, sair andando, correndo, ou seja lá o que for. Ah, eu preciso ligar pra alguém. Não, você pega, você liga, você ajuda essa pessoa nesse momento, tá? Não dá nada pra beber, não dá nada pra comer, não dá nenhum calmante, nem nada do tipo. Quem vai oferecer esse tipo de tratamento adequado, medicamentoso, etc., vai ser o médico e o enfermeiro lá na emergência médica, por exemplo, tudo bem? E se essa pessoa desmaiar e não tiver batimento cardíaco, não tiver pulsação, respiração e etc., aí sim você vai iniciar as manobras de restação cardiopulmonar, manobra de pressão no tórax, tá? Mas aí a gente pode, em outro momento, gravar um outro vídeo sobre isso aí, manobras cardíacas, entre outros assuntos que são relacionados, tá? Então, esses são os principais passos que você tem que tomar. O ideal é ligar pra emergência, acompanhar aquela pessoa, verificar se tem batimento, verificar se tem pulsação, se ela tá respirando, tá? Se não tiver respirando, você já conversando com o médico ali do SAMU, o atendente do SAMU, ele vai te explicar passo a passo o que você deve fazer, o número de pressões que você faz, tampa o nariz, assopra na boca, na hora que você puxa o ar já assopra, ele vai te explicar isso tudo certinho, tá? Mas o mais importante, manter a calma, tá? E aí já, enquanto você faz esse procedimento, por exemplo, outra pessoa que estiver ali do seu lado já vai conversando, te passando as instruções ou coloca no viva voz e vai fazendo o acompanhamento dessa pessoa adequadamente, tá bom? Então é isso que eu tinha pra falar hoje. Se você gostou, clica aqui em curtir, deixe seu comentário que ele é muito importante pra gente. Claro, se inscreve aqui e ativa a notificação, porque a gente vai detalhar mais sobre esses sintomas aqui nos próximos vídeos pra você, tá? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.